Música Um estudo realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz e pela UFRJ indicou que casos graves de covid podem estar relacionados a um processo de envelhecimento do sistema imunológico e imunodeficiência aguda. Os pesquisadores analisaram amostras de sangue de pacientes hospitalizados pela doença e observaram nas células de defesa sinais de hiperatividade, exaustão e envelhecimento. O meu bate-papo de hoje é com o coordenador desse estudo, Alexandre Morro, que é pesquisador do Laboratório de Imunoparasitologia do Instituto Oswaldo Cruz e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Professor, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Eu queria começar conversando com o senhor sobre esses termos que foram utilizados no estudo, que o senhor fala de exaustão e senescência. Para as pessoas que estão em casa assistindo poderem entender o que isso significa. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de compartilhar nosso estudo com a audiência desse canal. Esses termos, eles vengam sobre a propriedade do sistema imunitário. O sistema imunológico, ele é um sistema primariamente, um sistema de defesa contra infecções, contra patógenos externos, contra tumores. Então, ele funciona numa hierarquia tal como um sistema bélico. Então, há um engajamento de diferentes atores desse sistema numa resposta imunitária. São diferentes células, diferentes mecanismos, respostas biológicas. Então, o que a gente mostra é que na COVID, nos pacientes que desviam o seu curso clínico para um quadro de gravidade, um quadro onde você tem comprometimento clínico ao ponto de gerar letalidade nessa infecção, a gente encontra todos esses termos que você citou. A hiperatividade, ela significa que numa infecção normal, num patógeno viral, como o vírus da gripe, você vai ter uma reação de ativação desse sistema imunitário. Esse sistema, ele vai ter todo o seu controle, como qualquer sistema bélico. Você vai evitar respostas colaterais, que são danosas ao seu corpo. E assim também é o sistema imunitário. Só que no paciente que desenvolve, tem um pré-acometimento, ele já tem uma tendência, eles são chamados de pacientes com comorbidade. Esses pacientes, eles evoluem, eles induzem, evocam uma resposta imunitária sem esse controle. Então, você tem ativação, mas não tem os mecanismos de controle dessa ativação. Então, nesse cenário, a gente começa a falar sobre danos colaterais. Então, a esse termo, a gente colocou, a imunologia tem a denominação da palavra hiperreatividade. A questão da senescência, todo o processo, todo o sistema fisiológico, ele é composto por células que têm, ao longo da vida, um número definido de divisões. Então, a partir de um determinado número, essa célula não divide mais. E isso coincide com o período em que o indivíduo apresenta processos de envelhecimento, de tecido, de órgão. E o sistema fisiológico, como qualquer outro sistema, ele não é diferente. Ele também é composto de células. E essa regra da biologia, ela é mantida. Então, tem um número definido de divisões. Então, quando a gente coloca um sistema, agora eu vou fazer uso das palavras em conjunto. Um sistema onde há hiperreatividade, é um sistema que tem freio. As células vão ser invocadas e vão reagir, 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 sem nenhum controle. O controle seria cessar essa proliferação. Quando a resposta é eficiente, há desfecho desse cenário de respostas imunitárias. Não é o caso da COVID-19 grave. O vírus continua a replicar, replicar, replicar. Os indivíduos que têm comorbidade, eles apresentam alta taxa de infecção. Por quê? Porque um dos receptores de entrada do COVID, nos indivíduos com comorbidade, eles são super expressos. São indivíduos que têm comprometimento cardíaco. São indivíduos com obesidade. Esses receptores são aumentados na obesidade. São indivíduos com diabetes. Esses receptores do sistema vascular, cardiovasculação aumentados. São esses receptores que o vírus utiliza como porta de entrada. Então, nos indivíduos com comorbidade, você tem um evento de infecção exacerbada. Ele tem mais vírus do que nos indivíduos normais, assintomais, ou chamados de convalescentes. Aqueles que, naturalmente, vão reagir contra o vírus sem nenhum uso de terapia, nenhuma intervenção. Então, o que a gente mostra aqui nesses indivíduos com comorbidade, que evoluem para a doença grave, você tem um quadro de hiperatividade. Isso leva a um desequilíbrio, a um processo aumentado de proliferação celular das células do sistema imunitário. E isso leva essas células a um programa de diferenciação terminal, onde elas não vão mais proliferar a partir desse ponto. A esse evento, a esse mecanismo, a esse fenótipo, é dado o nome de senescente. Senescente é envelhecimento. Então, essas células são ditas envelhecidas. O que significa uma célula do sistema imunitário envelhecido? Ela não é uma célula que vai deixar de agir. Ela somente é uma célula que vai deixar de proliferar. Frente a quando ela encontrar um patógeno, nos eventos de reinfecção, e no paciente que está com comorbidade ali no leito, numa CTI, ele tem um processo de infecção aguda extremamente crítico, onde você não controla o vírus. Então, essas células precisariam de proliferar. Elas não vão proliferar porque elas já estão num programa terminal. Então, nesse programa terminal, elas vão agir. Elas conseguem ser setoras, conseguem efetuar suas respostas imunitárias, porém, elas não aumentam o número. E esse é o ponto principal de uma resposta protetora, aumentar o número. Então, as células do sistema imunitário necessário, elas precisam aumentar a frequência. Uma vez que elas reconhecem um invasor, elas precisam se multiplicar. E sem essa multiplicação, você não tem o controle dessa infecção. Então, resumindo, na COVID grave, você vai desenvolver um quadro de hiperreatividade. Por quê? Porque nesses indivíduos, você tem uma massa crítica viral muito maior do que nos pacientes moderados e os pacientes que controlam a infecção. Então, eles têm mais vírus, muito mais vírus. Então, eles vão evocar uma resposta imunitária sem controle, com danos colaterais. Os tecidos, o pulmão é um tecido vital. Qualquer instauração de um processo inflamatório descontrolado no pulmão, leva à letalidade de um indivíduo. E essa reação, essa superestimulação do sistema imunitário, leva a um processo de diferentização desse sistema, numa fase terminal, onde ele, dali para frente, ele não consegue aumentar números. Então, esse é o quadro que se chama característico da senescência celular. Agora, professor, eu fiquei com uma dúvida. Vocês pegaram pessoas que estavam internadas com Covid, já casos graves, e compararam com pessoas saudáveis. A minha dúvida é a seguinte. Foi o vírus da Covid que causou esse bug no sistema imunológico da pessoa ou ela já tinha um sistema imunológico, vamos dizer assim, cansado, baqueado? Sim, a pergunta é pertinente. A gente, o espectro de pacientes utilizados no estupro, ele varia de 40 anos até 80 anos. Então, as pessoas, muitos dos pacientes do grupo analisado, sequer estão em um processo de envelhecimento. Eles não são pacientes de terceira idade, eles são pacientes adultos. Então, a gente não espera que nesse paciente haja esse fenômeno de senescência celular. Então, de fato, tudo leva a crer que a Covid é que tenha acometido esse processo nos indivíduos graves. A gente tem outros estudos que a gente está em andamento, onde a gente analisa pacientes convalescentes. São pacientes que conseguem controlar a infecção sem uso de qualquer intervenção. Então, nesses pacientes você não tem esse processo de envelhecimento. E são pacientes, novamente, com a mesma divisão de sexo, mesma proporção de idade. Então, tudo leva a crer, de fato, esse processo atípico, né? É um processo patológico, é um processo que pode e deve estar relacionado à doença em si. Seja proveniente dos casos de infecção dos pacientes com comor-subridade. E a linha, o fio condutor, de fato, é esse. Por quê? Porque são pacientes que têm uma massa crítica viral exacerbada. Ela é potencialmente maior do que uma infecção no indivíduo normal. Que, muitas das vezes, é assintomática. Eles nem apresentam sinais clínicos na infecção. Esses pacientes, a infecção, ela é muito controlada. Ela não consegue propiciar esses saltos de replicação do vírus. A matemática é simples. A razão é bem fácil de entender. Os pacientes com comorbidade apresentam mais portas de entrada do vírus. Então, eles vão replicar, numa razão bem maior, nos tecidos dos pacientes com comorbidade, que vão desenvolver uma doença grave, em comparação aos demais pacientes capazes de controlar sem a comorbidade. Então, parece que tudo está relacionado ao número de vírus no início da infecção. Então, isso que faz, se os pacientes com comorbidade, se a gente tivesse o uso de uma terapêutica capaz, e isso já está acontecendo, né? A gente está tendo anticorpos contra vírus, isso se chama processo de transferência passiva de imunidade. Então, você joga anticorpos capazes de reconhecer o vírus nos todos os pacientes, na fase, no início da infecção, mesmo nos pacientes com comorbidade, você não tem esse processo clínico de agravamento. Então, tudo está relacionado ao aumento nesses pacientes com comorbidade dos vírus no início da infecção. Eu vou pedir só um minutinho para o senhor, que a gente vai fazer um intervalo, e a gente volta no segundo bloco, falando um pouquinho mais dessa reação do corpo. Só um minutinho e a gente volta já já com o debate virtual.